Daniel é advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional. Agora, Daniel, o grande problema disso tudo, dessa aventura econômica que os Estados Unidos vive, é que a repercussão inevitavelmente é mundial. Ontem, quando confirma a subida dos juros em ponto 75, o Brasil, com a confirmação do que já estava previsto, embora alguns ainda falavam que poderia chegar a 1% e tal, todo mundo muito angustiado, confirmado o ponto 75, a bolsa aqui subiu, o dólar caiu. Então, os impactos para o cenário mundial são imensos quando as notícias partem daí, né, Daniel? Sim, com certeza absoluta. E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos ainda, muitas pessoas torcem contra, né? Não, os Estados Unidos já era, já era, já era, não é. Os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, ainda é um país que dita as regras no mundo, porque controla muitos outros países, principalmente a União Europeia, que é um outro grande bloco financeiro forte. E as coisas acontecem. Então, quando alguma coisa ruim acontece nos Estados Unidos, o resto do mundo sente. Quando alguma coisa boa acontece nos Estados Unidos, o resto do mundo sente também. E eu acredito que o Brasil, com essa questão de juros altos, para a gente é péssimo, né? Porque quando a gente fala em juros base, né, da taxa base, da Selic e tudo mais, é aquilo que nós pagamos pelo investimento externo, basicamente, entre aspas. Você tem que falar nas outras repercussões disso, né, o que vai refletir isso no bolso do consumidor. Mas, se você tem uma taxa de juros alto, quer dizer que nós estamos pagando juros alto pelo capital que está entrando no país também. Então, esse dinheiro vai sair de algum lugar, e sempre sai do nosso bolso, porque o governo não produz riqueza. Quem produz riqueza é o povo, né? A gente que trabalha, paga imposto e gera riqueza para sustentar tudo isso. Então, é bonito olhar e falar assim, às vezes, poxa, mas o dólar está caindo, a nossa moeda está se valorizando. Sim, seria muito legal se nós tivéssemos uns juros baixos, se nós tivéssemos uma economia equilibrada e a nossa moeda estivesse se valorizando em razão de produtos, de riqueza, que a gente estivesse gerando dentro do próprio país. Mas não é o caso. O dólar caiu em razão de juros alto, ou seja, de captação de recurso externo. A gente está precisando aumentar juros para atrair investimentos, o que é muito ruim. Daniel, eu vou agradecer muito você, porque esse panorama que você nos traz aqui semanalmente abre os olhos para tantas coisas, porque a gente tem uma notícia que chega por aqui, já trabalhada, filtrada, lapidada, enfim, e o que é de interesse dele ou daquele para que a gente venha absorver, muitas vezes manipuladamente ou não, ingenuamente, muitos acreditam aqui. Então, a tua participação, Daniel, é fundamental para que a gente abra os olhos e entenda o que de fato acontece aí nos Estados Unidos. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado a vocês, Vitória. Um grande abraço a vocês.